Insider! Eu disse Insider! Bolsas, malas e mochilas! O lugar certo pra você comprar sua bolsa maravilhosa! Você que quer uma bolsa? Neto, eu tô procurando uma bolsa. Aliás, Ana Maria, você vai comprar uma bolsa lá que eu tô sabendo. Neto, a Ana já comprou várias lá na Insider. Eu vou lá porque a gente tá com um preço maravilhoso. Você vai lá, vou filmar a bolsa e... Eu quero uma de capô. Não, então tomei! Escolhe uma, Maria! Uma mais bonita que a outra. Como que eu vou escolher? Eu quero uma preta, eu quero uma caramelo, eu quero uma de animal print, eu quero uma vermelha, eu quero uma preta. Reinaldo, você tá vendo que vai dar prejuízo pra mim, Reinaldo? Olha, você tá vendo já que você arrumou pra minha cabeça, né meu amigo? Olha lá, quer uma de cada. Você que também quer uma de cada ou tá procurando a bolsa, vá na Insider, gente. Lá você vai encontrar um preço muito legal e um produto de qualidade. Porque bolsa tem que durar, gente. Dá pra você comprar uma bolsa depois de seis meses? Cadê a bolsa, né? Cadê a bolsa? Já era? Não! Compre uma bolsa de qualidade, qualidade na Insider. A Insider trabalha com as melhores marcas. Bolsas, mochilas, malas de viagem. Vai viajar ao final do ano? Vai viajar em janeiro? Vá na Insider, compre a sua bolsa de viagem, a sua mala de viagem na Insider. Aliás, bolsas escolares também. Não deixe pra última hora. Compre agora. Logo, logo já vai voltar às aulas. O seu filho, a sua filha já tá com a bolsa, com a mochila pronta. Insider, crediário próprio em oito vezes. No cartão, seis vezes. Oito vezes no crediário próprio da loja. Quer aproveitar? Insider, bolsas, malas e mochilas. Rua Benjamin Constant 982, no centro. Rua Moraes Barros 939, também no centro. Insider, a loja está repleta de variedade, qualidade e bom gosto. Vá lá Insider, escolha a sua bolsa, escolha a sua mochila, escolha a sua mala. Preço excelente. Fala que assina o programa Filias Cabo agora. Procura o Reinaldo. Você vai ter um desconto aí. Ele vai dar um desconto pra você. Tem desconto ou não tem, Tiago? Tem. Tem desconto. Tiago, o que tem? Qualquer coisa do Reinaldo, depois desconto é tudo com o Tiago. Tem desconto na Insider. Bolsas, você já sabe, malas e mochilas é na Insider. Insider.